Com certeza você já ficou com uma puta raiva ao furar uma barra de aço e perdeu várias e várias horas tentando riscar com um compasso e os furos não saíam com as distâncias corretas. Ou até mesmo, teve que tampar os furos com solda porque era tanto buraco e os buracos estavam tanto irregulares que as distâncias não batiam. Desse modo, hoje eu vou ajudar você na prática a resolver esse pepino utilizando a simplificação inédita. E é claro, sem precisar ficar refazendo a peça a todo momento ou até mesmo perdendo a peça como muitos caldeireiros gambiarra. Então, se você não me conhece, meu nome é Maicon Meida sou professor de caldeiraria de soldagem aqui pelo Instituto de Soldagem e hoje eu vou ajudar você a furar corretamente uma barra de aço ou qualquer tipo de barra utilizando a simplificação direta. O nome é lindo, não é? Então, bora pro nosso vídeo. Muitos profissionais acabam tentando furar a peça de qualquer jeito. Uns preferem pegar um giz, riscar toda a peça e depois ficar se matando com o compasso para achar as distâncias corretas. Mas não conseguem atingir o resultado satisfatório no final. Os furos sempre ficam fora de padrão, fora de dimensionamento e quem olha fica assim Meu Deus, o que eles fizeram aqui? Outros tentam riscar e logo em seguida furam a peça. Mas na hora de montar no lugar, os furos ficam todos incorretos e o cliente vem com os dois pés no peito do peão. Então, o que fazer em primeiro lugar? Você precisa identificar a quantidade de furos que serão aplicados na peça. E é claro, precisa saber o comprimento da peça que estará furando para não ter perigo de errar no dimensionamento. Se você tem em mãos a quantidade de furos mais o comprimento da barra que você irá furar, você consegue aplicar de ponta a ponta utilizando uma fórmula básica. A mesma fórmula que eu vou passar agora aqui para vocês. Sendo que P representa a distância do centro de uma furação para a outra, o L representa o comprimento da barra, o N a quantidade de furos que você irá furar na sua barra e o 1 representa a constante da fórmula. Então, é só usar essa fórmula passo a passo que dá tudo certo. Todos esses itens bem aplicados fazem você manter a distância literal das furações na hora da aplicação. Mas, que tal a gente ver isso daqui na prática como funciona? Então, olha aqui para o meu computador que eu vou te mostrar na prática como funciona essa aplicação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma barra de aço, né? Eu fiz a simulação de uma barra de aço com o comprimento X que eu vou passar para você. Eu vou abrir ela aqui e ela vai trazer essa barra deitada para a gente. O que a gente vai fazer? Para utilizar essas fórmulas que a gente acabou de falar, eu simplesmente vou pegar a minha barra e vou executar. Então, basicamente, a gente vai calcular o seguinte. A minha barra tem um comprimento, vamos lá, vamos medir, daqui até aqui de 500 milímetros, ok? Na fórmula, o L representa o comprimento. Então, eu vou pegar o L e eu vou dividir esse L pelo número de furos mais 1. Vamos imaginar que a gente vai colocar aqui 4 furos. Então, basicamente, a gente vai pegar aqui, eu vou só jogar esses furos aqui na linha de centro. Vamos dizer que a gente tem um diâmetro ali de 20 milímetros aproximadamente. Então, eu vou jogar aqui 4 furos certinhos aqui, sem distâncias nenhuma. A gente vai ajustar essas distâncias ainda na barra de aço. Lembrando que pode ser uma barra de aço, pode ser uma barra de inóxido, qualquer tipo de peça que você irá furar, não tem problema. E aí, ele faz o seguinte. Se eu pegar 500 e dividir por a quantidade de furos, que é N, 4 furos mais 1, 4 mais 1 dá 5. 500 dividido por 5, a gente tem 100. Então, vamos colocar esses lados aqui. Saindo da interseção ali, da face da barra até o centro da furação, a gente vai colocar 100 milímetros. Então, eu vou projetar 100 aqui, aí eu vou puxar de um ponto para o outro, eu vou puxar mais 100. Depois, eu vou vim do outro ponto até o outro, mais 100. Então, saindo puxando de iguais para todos. Depois, um ponto para o outro, mais 100. E no final, eu tenho que ter os mesmos 100. Então, vamos lá. E aí, a gente bate os mesmos 100. Perceba o seguinte. Ao projetar a barra e utilizar todos os critérios da simplificação inédita, você tem ali os dados exatos para poder projetar a sua barra. E aí, você tem as furações feitas corretamente na barra. E é desse jeito que você precisa aplicar na superfície de uma peça. Percebeu aqui como é fácil utilizar essa forma passo a passo? Se você utilizar a simplificação inédita, você consegue traçar a peça de ponta a ponta sem precisar ficar com medo de errar. Se você utilizar esse passo a passo, vai ser difícil você cometer erros, que nem muitos cometem. Além disso, não deixe de assistir esse vídeo que eu acabei de colocar aqui no card, aqui em cima para você. Vai ajudar você ainda mais a evitar problemas nesse mercado. Como diz aqui, você já teve dificuldade para furar uma peça corretamente? Coloca aqui nos comentários para mim. E não se esquece, inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas. Beleza? Forte abraço e até mais. Beijo do Mago. Fui!